Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joi Uma aqui do canal Joi na Prática e hoje nós vamos falar sobre um tema toda segunda-feira, né? Eu tô trazendo um tema sobre o NoFap, sobre essa questão da nossa educação sexual, do não uso da pornografia e masturbação. E hoje eu vou trazer um tema que foi muito pedido lá no meu Instagram, NoFap na Prática, caso vocês ainda não sigam e queiram ter mais informações sobre os perigos da pornografia, dá uma olhadinha lá que tem vários textos interessantes e eu converso também com o público como tava tendo muitos acessos aqui no canal e resolvi fazer um Instagram só direcionado pra isso, tá bom, gente? E hoje o tema é tristeza após sexo ou tristeza após masturbação, que foi um tema muito pedido lá no Instagram. Então, pessoal, essa tristeza após sexo ou após masturbação tem um nome, tá? Chama-se disforia após sexo. E o que é a disforia após sexo? Como o próprio nome já diz, disforia é o contrário de euforia. Normalmente, né, quando a pessoa tem um relacionamento sexual ou mesmo a masturbação, o sentimento depois é um sentimento de leveza, de alegria, de alívio muitas vezes. E o que acontece é que muitas pessoas elas sentem o contrário. Ao invés de sentir essa euforia, essa alegria, ela sente uma tristeza profunda, muitas vezes irritabilidade, raiva. Algumas vezes pode, de fato, até gerar um... O que é que a gente pode fazer? Uma reação... Como é que eu posso falar, né? Uma reação tóxica com o parceiro ou parceira, ao invés da pessoa conseguir sentar e conversar, tá? A pessoa vai e age de forma agressiva, verbalmente ou fisicamente. Então, esses são alguns dos sintomas dessa disforia sexual, que é o contrário da euforia, né? Disforia pós-sexo. E o que é que a gente tem que ficar atento aqui, gente? Antigamente, achava-se que essa disforia era algo somente relacionado às mulheres, porque as mulheres relatavam mais isso em consultório, né? Iam atrás de psicólogos e médicos mesmo, para saber o que é que estavam acontecendo com elas. E com o passar do tempo e os estudos que foram feitos, hoje há equivalência entre a quantidade de mulheres que reclamam disso e a quantidade de homens está praticamente se equiparando, tá? Tem tantos homens indo atrás dessas questões, de realmente saber o que é que está acontecendo com eles, quase quanto as mulheres. Então, hoje a gente não diz mais que esse problema é um problema só feminino. E por que que isso acontece? Bem, tem várias causas que envolvem essa disfunção, essa disforia. Uma delas é a causa física, tá? Durante o ato sexual, durante a masturbação, a pessoa pode ter aí algum problema na amígdala de oral. E aí, durante esse ato, a amígdala diminui um pouco e a pessoa vai ter uma redução aí nesses hormônios e isso pode causar essa tristeza. Então, para esse problema, né? Para se esse sintoma for físico, a pessoa, de fato, tem que procurar um médico, um psiquiatra aí que vá ajudar ela a fazer os exames para saber se esse problema pode ser resolvido através de medicação, tá bom? Outros fatores que podem ocorrer isso é o estresse, né? O estresse, ele pode causar essa questão dessa tristeza pós-sexo. Também fatores psicológicos, além do estresse aí, caso a pessoa tenha uma depressão ou uma tendência, né? A se sentir deprimida. Isso pode acontecer também no pós-sexo. E também fatores culturais. Como é que você foi criado, né? Dentro da sua criação, dentro da sociedade que você vive, houve muita opressão relacionada a esse tema do sexo, né? Você tinha liberdade para falar sobre isso ou era um assunto tabu, né? Um assunto polêmico. Porque, normalmente, dentro das sociedades, o sexo é algo que, como eu já falei em outros vídeos, pode ser feito, mas não pode ser falado. Então, quando a criança começa ali a desenvolver a sua curiosidade e perguntar sobre sexo, normalmente os pais tentam calar ela, né? Aquele assunto é um assunto proibido. Não se pode falar sobre isso. A gente fala de sacanagem, entre aspas, né? De putaria. E ver filme. E ver novela. E ver tudo isso, muitas vezes, na frente de crianças. Mas quando é para falar, para, de fato, sentar, conversar, educar, esse assunto não pode ser falado. Então, dependendo aí da sociedade, da forma com que você foi criado, você pode ter implantado lá no seu subconsciente essa crença de que sexo é algo errado. É algo que não pode ser feito. E se isso estiver implantado na sua cabeça, você vai ter, sim, grandes possibilidades de sentir essa tristeza, né? Às vezes, nojo. Às vezes, tristeza. Às vezes, muitas pessoas que têm esse problema dizem que sentem-se sujas, né? Então, isso é uma coisa que realmente também tem que se tratar. Então, tem vários fatores. A gente não pode apenas dizer um fator que realmente é predominante para isso. O que a gente diz? Que se você sente isso, isso não é normal. Então, busque ajuda especializada, tá? Busque aí um psiquiatra, busque um psicoterapeuta. Se você tiver algum psiquiatra, conhecer algum psicoterapeuta que, de fato, entenda sobre esse assunto, converse. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, gente, é a questão da pornografia. Evitem o uso da pornografia. Ao máximo, sabe? Façam, de fato, esse detox em vocês. Porque, hoje em dia, a pornografia está sendo vista por muitos médicos como algo tão viciante ou mais do que muitas drogas pesadas. Tem muitos relatos, inclusive, lá no Instagram, de pessoas que conseguiram deixar o vício das drogas, mas não conseguiram deixar o vício da pornografia. E isso leva a muitas disfunções, tá? Disfunções eréteis. Muitos homens reclamando aí que não conseguem ter uma ereção, ou então que têm ejaculação precoce, ou então que têm esposas ou namoradas e preferem ficar vendo pornografia do que ter relações com suas esposas ou namoradas. E isso está gerando muitos problemas psicológicos, tá? Tanto para homens quanto para mulheres. Ou como os homens têm mais facilidade em falar sobre sexo, os homens estão saindo aí na frente, tá? De procurar informações sobre esse movimento, né? O movimento que a gente chama de NoFap, que é sem masturbação e sem pornografia. Então, 95% dos homens, ou das pessoas que estão procurando sobre esse tema, são homens, mas isso não significa que as mulheres também não tenham esse problema, tá? Então, muitas mulheres estão atoladas aí com a pornografia e a masturbação, embora a gente já saiba que há diferenças entre o tipo de pornografia consumida por homens e por mulheres. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre isso, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo com essas diferenças, tá? Mas o que a gente tem visto através dos estudos científicos é que a pornografia, ela faz muito mal ao cérebro, né? Ela, inclusive, dependendo do grau de utilização, ela pode reduzir a massa cinzenta. Então, você tem aí vários problemas em relação ao uso constante de pornografia. Então, por isso, a gente deve evitar o uso de pornografia. Faça esse detox, né? Muita gente chama de reboot. Então, até 90 dias, o pessoal indica e tal. Mas o importante, faça esse detox, se limpe. Utilize a sua energia sexual, como eu já falei aqui em outros vídeos. A energia sexual é a energia que gera vida, né? A energia que vai dar vida aos seus projetos, que vai dar vida aos seus estudos, ao seu trabalho. Então, utiliza essa energia sexual, aprende a transmutar. Tem outro vídeo aqui também falando sobre isso. Aprende a transmutar a sua energia sexual em uma energia geradora de vida para que você sinta orgulho de você, para que você tenha relacionamentos afetivos e sexuais mais saudáveis também, tá? Então, evita o consumo dessas coisas que vão apenas lhe sugar, apenas realmente sujar a sua energia. Faz esse teste. E aí, se você vê que não tem condições, ou que a sua tristeza está muito profunda, procura realmente um especialista. Se você vê que já não está conseguindo melhorar isso por si mesmo, procura um especialista, tá? Não fica achando que é brincadeira, porque todos esses sintomas podem levar a problemas mais graves, né? Muita gente até relata, de fato, depressão e outras coisas. Então, não brinca com esse assunto, tá? Esse assunto é um assunto muito sério. Caso vocês queiram saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal. E se tiver vergonha de falar isso aqui no YouTube, porque eu sei que muita gente tem vergonha, porque fica os comentários num modo público, não tenham vergonha. A gente tem mesmo é que falar. Quando a gente tem alguma dúvida, quando a gente está sofrendo sobre algo, a gente tem que procurar se esclarecer, tá? Mas caso vocês tenham vergonha de comentar aqui, vão lá no NoFap na Prática. E eu não sei quanto tempo esse projeto vai continuar lá, mas, por enquanto, está firme e forte. Então, entrem lá em contato, comentem nos posts ou me chamem no direct, que assim que eu tiver um tempinho, eu respondo todo mundo, tá bom, gente? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecedor. Se ficou alguma dúvida, pergunte. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.